Bora simbora, bó bora! Vocês estão preparados? Você tá preparado, meu filho? Já tá ali, né? Escutou o bordão dele? Bora simbora, bó bora! Bora simbora! Já veio! Sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? É uma caixinha simplesmente Olha, com o melhor perfume que a gente já sentiu na vida Doce de aroma Com uma fragrância doce, pra fazer jus ao nome Gente, vocês estão preparados para conhecer? Muitas já conheceram, né? Quem comprou o box já tá com a fragrância nova perfumando a casinha de vocês Pois bem, gente o meu box está aqui Olha isso, gente Que perfeito! Deixa eu contar pra vocês o item surpresa tá lá embaixo, ó Eu já vou mostrar pra vocês também Aqui eu tenho o box basic desde fevereiro desde janeiro começou a ser vendido em janeiro aí chegou na primeira semana semana de fevereiro Foi lançado mais um box além do box premium agora a gente tem o box basic que é um box mais singelo mais simples mas que não deixa de ter a essência de encantar vocês de agradar vocês Gente Você quer começar pelo basic ou pelo prêmio? Prêmio Prêmio Então tá aqui tá aberto Vamos pelo prêmio Gente eu tô ansiosa pra experimentar a fragrância nova Humm sem cheirinho dessa caixa Aqui nossa tá ventando nem um pouco né? Escolhi o lugar que tá ventando um pouco pra falar com vocês Olha aqui gente tem um home que é o home elegance O home é uma fragrância que não é uma fragrância nova não tá bom? É uma fragrância Tá vendo o brinde? É bonito? É uma fragrância gente que já tem algum tempo na doce de aroma e ela é inspirada na loja Farm É uma fragrância maravilhosa ó Vamos apertar aqui um pouquinho Nossa Senhora é muito perfeita Elegância inspirada na loja Farm Aí aqui é um home gente que serve pra você aplicar no seu carro nos cantinhos da sua casa em plantas artificiais em tapetes enfim é um perfume para a sua casa seu carro sua loja é um perfume aí de forma geral maravilhoso eu super indico eu acho que vocês amaram né? as fragrâncias do box desse mês Aí aqui gente tem o lançamento que o lançamento desse mês nada mais nada menos do que para tudo Miguel muito bom né mano a manuta ali no elegância gente que é uma fragrância nova um lançamento e esse lançamento ele tá como gold home é a fragrância de vanila baunilha gente sabe o que que a fragrância de baunilha traz pra nossa casa? doçura ela calma é maravilhosa eu tô muito feliz com esse lançamento aqui porque tá incrível deixa eu ver se vai sair saiu porque eu sempre indico vocês cortarem né gente esse caninho olha isso que perfeita essa aqui é muito bom muito bom né gente é muito bom então se você quer uma fragrância pra te acalmar pra deixar a sua casa mais doce a sua vida mais leve perfeita gente vocês vão amar a elegância também é muito bom tem um cheirinho mais potente né assim mais marcante muito gostoso e aí no box premium veio também um item luxo ele vem com essa tampinha assim super básica é pra não vazar a gente teve alguns vazamentos e aí o pessoal arrumou essa solução mas aí gente vem aqui ó tá vendo o bicozinho pra você trocar e aí a minha fragrância de sabonete veio de bambu que é suave mas é gostosa eu gosto olha que lindo esse sabonete então o box premium vem com um vidro assim super bonito gostoso pra perfumar a casa de vocês gente Miguel tá apaixonado gostou filha gente é muito bom uma docinha muito bom muito bom aí aqui é o cartão e aqui é o brinde olha isso gente vocês estão preparados vocês estão preparados olha o que veio uma luva adorei achei linda cozinha é uma forma de amar ainda vem um descanso de panela vai usar muito vamos usar muito achei super lindo gente super fofo maravilhoso então sem mais delongas vamos conhecer o basic bola vamos conhecer o box basic outro item lá atrás o box premium gente ele custa 99,90 vocês viram que sempre vem um vidro item luxo assim o item premium pra vocês e um brinde também bem legal e aí o box basic é um box mais singelo mas como eu falei a gente não quer perder a essência de trazer pra vocês essa surpresa expectativa de cuidar da casinha de vocês de perfumar de ter o item novo box é isso você assina pra todo mês dar uma renovada na sua casa e quando a gente troca a energia da nossa casa comprar algo novo parece que o nosso lar fica sempre pronto mais aconchegante inspira motiva a gente cuidar mais dele e aí gente o box que veio a Vanilla lançamento quem assina o box sempre tem lançamento lançamento sempre vai primeiro no box depois que eles lançam no site alecrim gente adoro alecrim alecrim é muito perfeito alecrim 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado canta com vergonha eu não sei cantar sabe não cantar a música toda não gente tá os dois atrás das câmeras ó vamos experimentar alecrim não na pele a mamãe não gosta muito de ainda mais de criança né hum gente que delícia nossa alecrim é muito muito bom mostra 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 ele já pegou aqui olha só gente o box desse complementa né o box premium e não deixa de agradar vocês olha só a cozinha é uma forma de amar perfeito é bonito eles arrasaram com certeza a gente vai usar muito já vou deixar aqui pra usar e abusar agradecer aí né parabenizar a equipe pelo lançamento adorei é bom a gente ter um box mais em conta né pra atender todo mundo eu achei eu achei massa eu tô achando assim a escolha dos brindes também é sensacional vocês estão acertando em cheio parabéns e aí gente eu vou deixar o link agora se você já puder acessar o link garantir o seu porque esgota muito rápido eu vou dar um pequeno spoiler porque eu já tô sabendo do próximo box o box premium tem lançamento lançamento sim quem gosta de vela quem gosta de acender uma velha e perfumar a sua casa quem gosta de um difusor de vidro sim te prepara aproveita o link tá aqui vai uma vai um item assim gente uma bandeja super linda pra você decorar a sua casa nossa eu já falei por que não adiantaram logo o meu já mostro logo o outro mas não pode tem que ser uma surpresa pra todo mundo mas tá perfeito e o basic também né é mais singelo mas sempre vai um lançamento assim como o prêmio e um brindezinho pra vocês os dois links estão aqui a gente tem o cupom de desconto doce lá que ele não é aceito nos boxes porque já vai com todo esse preparo especial pra vocês mas pro restante do site você tem o doce de lá tá e além do doce de lá a gente ainda tem aquela conversa só entre a gente que é o brinde da Mari quem comprar acima de 100 reais se quiser usar o cupom brindez da Mari pra receber um mimo meu aqui de casa pode botar gente que eu envio pra vocês tá bom o pessoal lá envia pra vocês tudo que eu reservo aqui eu separo mando pra eles eles vão enviando na caixinha de vocês com muito cuidado e carinho no brinde da Mari você ganha os 10% assim como o doce de lá e ainda ganha um mimo caso você queira alguma coisa meu do meu uso da minha casa aí na casinha de vocês e é isso gente obrigada equipe doce de aroma por surpreender e encantar a gente todos os meses tá bom beijo gente obrigada chegamos aqui na Primos a gente veio buscar alguns itens que estão faltando de material para as crianças a Manuzinha tá ali mas o Miguel olha gente gravando tudo lá pro canal dele de material eu tô olhando os preços aqui na Primos e assim o preço gente tá bem legal sabe bem bacana olha isso aqui Manu R$6,90 e tá uma gracinha ó ó do ursinho vendo ó tem um aqui dá uma olhadinha tira aqui do saco ó parece que o estampo é rosinha ai gente tá super empolgada e o Miguel tá ali meu filho pegando um monte de... ai que gracinha Manu a Kombi Rosa gente olha aqui tem esse cheio de flor abre aqui esse pacote mas eu adorei da Kombi adorei ai tem cadernos assim ó gente olha esse aqui é de 200 folhas R$14,90 é a Manu tá escolhendo um fichário lindo daqui a pouco a gente vai lá na outra loja buscar o fichário dela é esse aqui 300 folhas gente R$14,90 também dessa marca tá vendo sabe o que eu vi aqui que eu achei super interessante é esse planner de estudos olha tava até olhando pra ver se fazia sentido pra Manu porém já é pra criança mais velha sabe pra organizar gente olha só todas as metas da semana exercício consumo de água eu achei super interessante ó aqui ela coloca a rotininha de estudos dela achei que ia virar mas foi isso aqui a rotininha de estudos pra uma criança mais velha ajuda bastante eu achei super interessante esse aqui tá lindo ó esse aqui é o que Manu? é um planner da mulher ó 2022 2022 ai que lindo também eu já fiz esse roga na minha mãe que minha mãe ama usar isso eu amo gente planner eu amo ai que gracinha olha bem legal esse planner também e você meu filho você tá pegando o que aí? esse daqui esse daqui nossa que lindo esse aqui esse é pra mim nossa você escolheu pra dar um gente o melhor que tipo eu quero eu tô mais rosinha no meu material Miguel vai pegando e você? olha aqui ó qual que você acha mais bonito? ai os dois estão lindos mas eu achei mais esse o Manu o Miguel também foi né? então bora tem da Anitinha ó só que a Manu não gostou da Anitinha da Tilibra tem da Maísa ela quer um fininho assim pra Tia Dani né? também achei esse também tá bonito mas eu achei esse aqui esse aqui muito criança só sabe esse aqui gente mas eu sou assim é a Manu gosta de coisinhas fofas ó e pode ser esse né? esse também eu achei mais gracinha porque inclusive eu quero tentar achar mais coisa rosa hein senhora? é ela quer tudo rosinha gente as coisinhas dela quer tudo rosa senhora ela tem Tia Maxi também R$22,90 Manu tá com preço legal ó aqui Miguel tem mais desse que? eu não sei pra ele mas esse aqui tem menos todo ah tá meio estranho tá rasgado aqui né? tá meio estranho gente aqui ó tem outro dele ó é o mesmo ah é o mesmo? então tá bom Manuela está empolgadíssima aqui gente deixa eu mostrar pra vocês o preço desse estúdio aqui achei legal ó R$30,24 canetinhas da Contacto você preferiu esse aí que é mais grossinho? esse aqui tem feixe azul, vermelho, amarelo marrom e preto humm esse tá R$11,90 ou R$12,90 não sei gente mas é um preço desse aqui eu acho que é R$12,90 não esse é com R$12 então R$6 tá aqui R$12,90 também aí eu achei o preço legal dessas coisinhas aqui tem alguns estúdios mas eles não gostaram ó deixa eu mostrar pra vocês aqui filha esse aqui tá bonito né? não o preço tá bem legal gente das coisas por aqui sabe a outra loja que a gente vai depois daqui nos tem o fichário da Manu é mais caro mas são coisas lindas sabe gente o paraíso o paraíso da Manu vou levar vocês também tem criança aqui fazendo a festa né minha gente a gente ama olha só tem lápizinho da Hot Wheels Miguel já pegou alguns aqui ó pegou desse também filho pegou o azul ou o verde? gente eu não peguei lá porque eu achei uns gigas lá aí eu vou pegar eu pego os dois tem caneta brilhosa ó olha filha que linda peraí gente essa tá linda olha eu amo fazer essa letrinha pegava dourada quanto tá? R$4,90 gente o preço aqui é muito legal ó tem alguém fazendo festa gente eu amo ficar decorando caderno assim fazer letrinha eu amo porque essa tá aqui ó 07 é essa? é a minha rosa gente eu tô focada no rosa o que achar de rosa eu amo é minha gente choveu por aqui eu achei que eu ia chegar em casa ia dar tempo de resolver tudo agora são 3 horas da tarde a gente já comiu a gente já comprou as coisinhas que a Manuela precisava eu queria ir no mercado só pra buscar algumas coisinhas pra semana não vou fazer compra do mês não sabe? fazer uma reposição mesmo já combinei com vocês né? que eu só vou fazer aquela comprona mesmo a compra do mês depois que a gente montar a cozinha externa porque daí eu vou ter espaço pra guardar eu quero pegar aquelas coisas que estão lá na sala dar uma arrumadinha nos armários nos espaços né gente? que estão sobrando dentro da cozinha interna então se eu comprar muita coisa eu não vou conseguir organizar nada enfim uma chuvinha boa gente maravilhosa mas eu não vou conseguir caminhar com a Cristal né? eu gosto de dar uma voltinha pode ir com o Charlotte esse horário de 3, 3 e meia com as crianças também que estão aqui super empolgadas né? Manuzinha comprou um fichário lindo né Manu? sim no Shopping Marilé aqui um shoppingzinho uma galeria que tem aqui em Rio das Ostras aí ela comprou achou o fichário que ela queria várias opções gente uma mais bonita que a outra de fichário né? a Manu gravou tudo né? sim gente vai lá no meu canal que eu vou mostrar tudo que eu comprei fez a festa não é uma compra compra de material escolar porque eles é uma reposição é uma reposição porque como ficou muito tempo em quarentena gente tudo que eu comprei ano passado tá lá pra usar lápis de cor tem aos montes né? canetinha também o Miguel pegou mais uma caixinha mas tem bastante pegou mais lápis borracha apontador essas coisas que tem que tá renovando Manu comprou o estojo também coisa mais linda gente porque eu tenho estojo desde o terceiro ano que eu pergordo lápis tá? ano passado você não comprou o estojo comprou? comprou um fininho só não foi? não eu não tô falando fininho o meu dão gente eu eu gosto de usar necessário eu acho linda porque dá um monte de caneta enfim o Miguel tá ali terminando de comer bota a máscara vamos lá rapidinho gente vou entrar e sair vá pedir o Vult aqui no mercado pegar o que tem que pegar e partir o casa bora lá o que tem que pegar o que tem que pegar o que tem que pegar Próximo dia Próximo dia Porque daí facilita E três cachos Acho que eu comprei o que eu precisava Gente, precisamos de muita coisa Não tem jeito, né? A gente não faz compra do mês E acaba gastando mais assim por semana Mas é bom que não falta nada Deixa eu colocar aqui Com uma mão só não vou conseguir não Olha quem tá aqui Que foi pego de surpresa Gente, eu vim trazer manuzinho Pra tomar a vacina dela Contra o coronavírus A primeira dose dela Hoje eu tinha, né? Pra ser aplicada a idade dela Aí eu cheguei aqui e perguntei Eu vi crianças menores também, né? Aí eu perguntei Ué, eu já posso aplicar nele? Não, mãe, não vou Adivinha sua resposta? Não vou Sim! Tá ali, gente Fazendo a fichinha dele Que eu tô com a identidade CPF na carteira A caderneta nem trouxe Porque era só a dela, né? Aí a gente vai pegar um papel provisório E eu colo na caderneta de vacinação ali também Então, ou seja Hoje os dois vão tomar a primeira dose A minha mãe também queria tomar Eu não vou Já tá quase na época de tomar a terceira Tá completando agora Até o final desse mês Já completa Se eu não me engano Eu tenho que verificar na minha caderneta Mas A gente tá aqui na UF Na Dia das Mostras Que ela está aqui atualmente E vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Vou filmar que eles vão ter reações Tô que nervosa Não, ela é medrosa pra vacina E quem é mais corajoso? Quem é que você tá com medo? Ai, tô que nervoso Nervoso Vamos lá Vamos lá Agora que tá terminando aqui E a gente vai pra cima Eita que ela é corajosa, minha gente Pegou aqui, ó Tomou a injeção de coragem Tá sendo a primeira Vai entrar a laranjinha Que é a pediátrica, tá bom? Tá bom Que legalzinho tá aqui, ó É meu foto Vai sim, ó É bem rapidinho Olha como a mamãe é corajosa Eu tô de cimento Quero ficar de frente Pra foto Não É vídeo Pronto Pronto Saúde Agora é você A foto Manu A foto Manu É a Olha A foto Manu É a Cotona Mas era pequenininha Fininha, fininha A sua é menor ainda A cabineta dele Ai, você fez um show Por conta dessa vacina Manu super de boa, gente Nem sou eu Nem sou eu E agora tá dizendo que nem doeu Gente, eu não gravei Mas não nem gravou Falei, grava Que eu tive que segurar Você não tá na cadeira Mas sabe o que eu falei? Ele não tava preparado, gente Porque ele não ia tomar, né Ele só tomou A moça até me explicou Que é porque Como ele tem irmãzinha por 10 Pra eu não precisar ir duas vezes Sabe? Eu anteciparo a dele Mas não pode ir uma criança sozinha De 6 anos Que não vai conseguir tomar, não Aí já antecipou Pra segunda dose Tipo coincidir E a gente tem que ir muitas vezes Imagina, né Um pai com 8 filhos Aí a gente tá aqui agora Na padaria Rosa de Sarão Que eu amo Vocês sabem, né Ficar pertinho Do nosso apê Aí a Manu tá escolhendo Que a vaca Que ela ama também Olha Tudo fresquinho, gente Ó, tem que a vaca De chocolate também Gente, eu acho que eu vou pegar Pra provar Vai pegar de chocolate Acho que eu vou pegar de chocolate Mas já que tá bom Deve ser, hein Gente, a mamãe A minha mamãe nem gosta De que a vaca Minha mãe tá Eu não sou muito chegada Que a vaca não, sabe Ela ama Então Coelho Eu não De ontem pra hoje Dormiu super bem Eu até andei colocando Termômetro Mas assim Nada de febre Nada de nada Graças a Deus, né Eles tomaram a vacina Da Pfizer, tá E a Manu E a Manu tá sentindo Um pouquinho De dores no braço Quando eu levanto Que dói Dói um pouquinho Então, agora Tá fazendo o que? 24 horas Acho que nem 24 Deve estar com 22 horas Sabe? Que eles tomaram a vacina Mas estão bem, gente Manu já tomou banho Hidratou cabelo Tava aqui, ó Mostrando lá No canalzinho deles Os materiais escolares Que eles estão Super empolgados Olha aqui Mostra, Manu Abre aqui, ó Olha que lindo O estojo Que ela montou Coisas lindas Vão lá assistir, né Filha? Lá no seu canalzinho Olha aqui Que ela comprou, gente Um fichário perfeito Maravilhoso E assistir o seu vídeo, né Muito lindo, gente Muito lindo A Manu arrasou Aqui na escolha E aí? Tá dando certo Esse jogo? Pela Papacai De cabal Vai, pega o outro Eu quero que ele pegue um mico Mico, vai, Miguel Pega o mico Miga o mico, mãe Será que? Deixa a mãe dar pra você Que ele não tem unha Leão Ô, mãe Você também tem que participar Eu tenho que participar? Vai Olha a garrafinha dele, gente Coisa mais linda, olha Aí tem a lancheirinha ali Tá faltando a cordinha Que tá ali, né A cordinha branca Um porco e uma girafa Você, mãe Agora é a mamãe Vamos lá Mas a mamãe sabe onde é que tá o mico? É a mamãe que escondeu A abelha Manoela tinha tirado a abelha também Acho que tá Ah A mamãe não chegou pra ganhar A mamãe tem uma ótima memória Viu? Tem que explorar O que que é isso aqui? Tartaruga macho E a vez? Você já fez? Não, quem ganha vira de novo Entendeu? Mais uma vez Como eu tava falando, gente Compramos esse potinho aqui Pra colocar É a comidinha da Charlotte A da Cristal Ganhou? Pegou o pica-pala A da Cristal é um potão Que a gente compra Uma quantidade maior, sabe? Aquelas caixas organizadoras plásticas Transparentes Mas essa de Charlotte Eu compro um quilinho Aí ela tem até o mais alto que esse E sempre fica pela metade Eu falei, ah, vou comprar o menor É mais fácil de guardar, né? O dela é roxinho, né, Manu? O dela é rosa também É rosa? Mas não é dessa cor aqui, não É? Calma aí Eu acho que é roxinho Aí é esse menorzinho, né? Eu podia ter comprado dois Um pra botar biscoitinho também delas, né? Você, mãe? Dois dois Sou eu de novo Dois dois Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto